Que a tão maravilhosa graça de Jesus, de uma maneira tão linda, possa continuar envolvendo tanto o seu coração, para que você possa cada dia descobrir a verdade maior, que Deus te ama e que sempre tem um plano tão maravilhoso para a sua vida. Nossa história, ela é sempre marcada pelos recomeços. Cada amanhecer é uma declaração de Deus, da sua vontade, do seu querer e do seu propósito. Eu oro para que você possa viver cada dia da sua história, experimentando tanto do carinho, do amor, da bondade e acima de tudo, sabendo que Deus é bom e que a fidelidade dele vai de geração em geração. Minha Bíblia hoje está aberta aqui no Salmo 145, o versículo de número 9. Esse é um verso, como toda Bíblia, ela é marcada por capítulos e versículos, mas existem alguns versículos que se você pudesse fazer uma tatuagem, não precisa fazer não, você tem que guardar esse texto. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quanto mais você tiver a palavra dele no seu coração, você não vai pecar contra ele. Porque o pecado, em primeiro lugar, não é contra outra pessoa que você ofende, machuca, fere, em primeiro lugar, é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. E a palavra pecado, etimologicamente, significa errar o alvo. É uma palavra assim, na Bíblia, hamartia, errar o alvo. Quando o atirador lançava a flecha e errava o alvo, aquilo era pecado. Assim, quando você entende isso, que Deus tem um plano para a sua vida, e o plano que ele tem é cheio de pensamentos tão bonitos, tão lindos a seu respeito. Mas você é livre, tanto para obedecê-lo, como para desobedecê-lo. Você é livre para edificar, como para destruir também. Mas quando você escolhe realmente caminhar em cima do que diz a palavra do Senhor, tudo muda. E eu quero ler para você o Salmo 145, o verso de número 9. Jamais venha se esquecer desse texto. Diz assim, Salmo 145, 9. O Senhor é bom para todos. O Senhor é bom para todos. E as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Preste atenção. Nós encontramos aqui duas palavras. O Senhor é bom para todos. Guarda essa palavra, bom. E as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. A bondade e a misericórdia. São expressões do caráter de Deus, daquilo que Deus é. Você não vai conhecer Deus, qual o tamanho de Deus, eu quero ver Deus. Não. Você pode vê-lo na criação, você pode vê-lo atuando na sua própria consciência, você pode vê-lo aqui na palavra, mas você vê Deus claramente na pessoa de Jesus. Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos conhecer Deus. Por isso que Jesus Cristo disse, quem vê a mim, vê o Pai. Conhecer Jesus é ver Deus. E o Espírito Santo, que é Deus, traz ao seu coração essa compreensão para que você possa vê-lo como ele é. Compreende. E aqui ele diz assim, o Senhor é bom para todos. Deus não é bom para um e mal para o outro. Não. Não é assim. Deus é bom. Nunca vem atribuir a ele que ele não é bom. Deus é bom para todos. Muitas vezes aquilo que nós olhamos na hora, podemos até falar que Deus não foi bom, que Deus errou, que ele não é assim. Mas Deus é bom para todos. É verdade que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Como os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos pensamentos. Em alguns momentos você pode achar que Deus não foi bom com você, que Deus errou com você, que ele fez você nascer num país que você não queria ter nascido nele, que você não queria ter a família que você teve, você não queria ter o corpo que você tem. Entende? Mas Deus é bom para todos. Então, quando os seus olhos são abertos para ver aqui o Salmo 145, verso 9, Deus é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. A bondade do Senhor é a bondade do Senhor, a bondade do Senhor é a expressão dele, Deus é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Tudo o que você vê é permeado pelas ternas misericórdias do Senhor. Essa é a expressão que a Bíblia diz, ternas. Sabe o que é ternas? É carinhosa. As misericórdias do Senhor são as expressões do seu carinho para conosco. A Escritura diz que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem e os livra. Sabe, quando eu leio isso aqui, o Senhor é bom para todos. Deus é bom para você. O que me traz agora aqui no estúdio para falar isso com você é a bondade de Deus. Eu não estou aqui porque eu quisesse estar. Estou aqui porque Deus me mandou estar aqui para falar com você nesta hora o que você precisa ouvir. E o que você precisa ouvir é isso, que o Senhor é bom para todos. Ele não excluiu você. Ele não excluiu você para que todo o mal caísse sobre você. Porque Deus não é o que criou o mal. Deus criou o bem. O mal é uma consequência lá das trevas. Existem momentos que há uma permissão de Deus para que determinadas coisas que aparentemente não são aquelas que você gostaria que fossem e que muitas vezes te magoam, te fazem chorar. Mas o propósito dele continua. Deus, o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. É bom você saber o quanto que ele se importa com você. É bom você saber que a misericórdia dele vai de geração em geração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Então, neste dia, que você possa realmente tomar de uma forma tão intensa essa expressão da bondade do Senhor. Jamais se esqueça. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Eu te abençoo para que você possa viver esta realidade. O nosso telefone fica sempre ao seu dispor. 3-4-2-9-9-5-50 Pessoas ligam de todos os lugares do Brasil, de tantos países, mas queremos também que você ligue. Nós queremos ouvir você, orar por você e abençoar o seu coração. E amanhã, se lhe permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá. No nome de Jesus. Amém. Amém.